olá pessoal tudo bem não tá bom bom daqui pra frente daqui para meia noite tem milhares de pessoas desejando feliz ano novo a todos é para todos os lugares para todas partes do planeta mesmo e eu não vou ficar de fora não vai ser diferente vou desejar um feliz ano novo a todos meus inscritos né e aqueles que não são inscritos também que gosta de ver os vídeos e sabe ajudar o canal crescer até pequenininho até pequena ainda tem poucos inscritos mas juntos seremos grandes né a gente vai crescendo devagarzinho a ambição aqui não é assim exagerada não é devagarzinho tranquilo não tem aquela pressa toda não o importante é a mensagem que a gente que a gente passa e as pessoas comentam alguma coisa no nos comentários deixa alguma coisa escrita isso é importante isso é bom né e esse ano tá quase já chegando vamos viver o ano da fartura da fortuna do extraordinário o sensacional fantástico esse vai ser o ano que tá chegando aí trazendo boas novas muita saúde porque o importante na verdade é a saúde porque em vista do que tem tanta gente que aconteceu coisas ruins e eram hiper mega milionários né e certeza que trocaria tudo por pela saúde então vamos torcer para que tenhamos saúde a gente igual fala muito por aí saúde e paz né o resto a gente corre atrás a verdade é essa certinho então feliz ano novo a todos um próspero se maravilhoso ano que está chegando aí chegamos em mais um final de um ano esse é muitos dos muitos que já passou se Deus quiser né tem que pedir adeus essa parte e estamos aí feliz estamos aqui com saúde deixamos as mágoas para lá o que aconteceu passou passou não tem jeito de consertar então pensamento positivo e bola para frente é assim e que Deus abençoe todos os nossos desejos nossos corações certinho muita paz muito amor para toda a família todos os seus tão redor que vocês amam certinho até mais então fico com Deus feliz ano novo E aí